Boa noite, pessoal. Boa noite. Como estão? Bom, hoje vou falar de um assunto muito esperado aqui, né? Como vai? Boa noite, Alexia, Michele. Boa noite. Vão fazendo coraçãozinho, mandando aviãozinho pra sua rede, sua lista de contato pros amigos. Boa noite, designer. Sônia, boa noite. Vanessa, quem conseguir ler, eu vou falando boa noite aqui, tá? Jonim, vão. Vão mandando muito coração pra ter uma alta relevância, porque a gente ia falar hoje sobre ozônio e terapia. Olha só, muita gente perguntou, muita gente pedindo. Vamos que vamos, vamos falar, não é? São tantos assuntos que não dá pra falar tudo de uma vez, tem que falar aos poucos, né? Vamos lá, Márcia. Isso aí, muito, muito coração, muito coração. Manda aviãozinho aí pra lista de vocês, pra que o pessoal compareça. Vem aqui na nossa live. Vai vir uma convidada especial, que eu chamei, pra fazer parte da nossa live. Assim, vocês poderão fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito proveitosa a nossa live. Vamos dar mais um tempinho, que eu dei oito horas, né? Mas o pessoal está entrando. E aí, como vocês estão de quarentena? Como está aí a quarentena de vocês? Estão? Obrigada, Alexia. Um beijo. Eu vou colocar perguntinhas aqui. Uma caixinha de perguntas, peraí. Ah, vou deixar aqui perguntas. Deixa eu ver como que eu faço isso. Ah, tá. Tá ativada. Acho que, não sei se aparece aí. Não sou a pessoa mais esperta. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Tá. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem aí na caixinha de perguntas. Obrigada. Um monte de coração. Mas manda... Isso, manda coraçãozinho ali. Já vou te chamar, Cris. A Cris já está online. Vou te chamar, Cris. Deixa o pessoal acabar de chegar. Vão chamando aí a listinha de contato de vocês. Estou chamando aqui alguns convidados que não querem perder esta live de jeito nenhum. Então, vão chamando aí. Vão convidando o pessoal. Né? O que que a gente vai falar hoje? O zonioterapia. E é isso aí. Oito e um. Já vamos começar nossa live falando um pouquinho da zonioterapia. Lembrando que todos nós, profissionais da saúde, podemos atuar com as terapias integrativas. E a zonioterapia é uma das terapias integrativas. Então, não perca. Anote tudo. Faça suas perguntas. Olha, já tem perguntinha. Já tem perguntinha. É isso aí. Vou chamar a doutora Cristine, que é professora do Nepuga também. Cadê ela? Peraí, gente. Pera. Vou chamá-la aqui. Isso. Ela é professora do Nepuga. Ela também dá o curso de um ano junto conosco. E a Cris vai entrar. Vamos falar. Oi, Bruno. Um beijo. Amei nossa live. Assisti umas duas, três vezes. Oi, Cris. Tudo bom? Como vai? Tudo bem. Como tá aí a quarentena? É que tem um cara de quarentena aqui. É. Como tá a quarentena em Goiânia? Eu tô no interior, doutora. Eu vim pra cá porque eu tô com meu pai com uma idade já avançada e não tinha ninguém pra cuidar dele. Eu fui obrigada a vir pra ficar de quarentena com ele. Ah, tá certo, né? Nós precisamos, né? Cuidar dos nossos idosos. Afinal de contas, estamos, assim, de quarentena até mesmo por causa deles, né? Ah, com certeza. Com certeza. Até porque o ozônio me deixou, assim, vamos brincar, uma super mulher. Então, eu acredito que quem tá com o sistema imunológico alto tem uma defesa bem melhor, né? E eu vim pra fazer isso também. Pra fazer ozônioterapia com ele. Pra poder aumentar ainda mais a imunidade dele. E ajudar nessa prevenção aí desse vírus que tá dando tanto trabalho pra gente, né? É, muito bom. E você tá fazendo a ozônioterapia retal? Então, tô fazendo a sistêmica, né? Que é a insuflação retal. Faço a auto-emo menor também, né? E a auricular. É um protocolo que eu já faço pra aumentar a imunidade e tratar. Depois tu me passa no inbox, depois que você tá fazendo com ele, que eu quero fazer no meu pai. Meu pai tem 81 anos. E eu vou amanhã com o meu aparelho de ozônio lá e vou fazer nele também, na família inteira, né? Não, pode fazer que você vai ver. A diferença é gritante. Meu pai, do dia que eu cheguei pra cá, ele até brinca e fala, nossa, eu virei outra pessoa. Porque ele tem muito mais disposição e tudo. Então, tá valendo super a pena. Eu ainda não fiz nele, porque eu fiquei muito tempo em São Paulo, aí eu preferi evitar de ir até lá. Mas agora, com máscara, com tudo, eu vou lá e vou fazer nele, sim. Ele, na minha mãe. Faça sim. Eles vêm, quando é de tempo normal, né? A gente, ano passado, eles estavam fazendo na clínica. Agora, esse ano, ainda não fiz nada neles. Vou lá fazer. Mas vamos falar de ozônioterapia, né, pessoal? Tem a caixinha aí. Vamos lá, porque pra isso. Vai ser um prazer. Uma caixinha de perguntas de vocês. Gente, foca na ozônioterapia. Eu sei que vocês têm muita coisa que vocês querem saber. Vocês querem saber daquela convocação do Ministério da Saúde, né? Dos profissionais da saúde, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas vamos focar agora na ozônioterapia. Aproveitar que a professora Cristina tá aqui com a gente. Vai ficar gravado, sim. Todas as minhas lives ficam 24 horas aqui. E depois elas ficam lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Todas as lives, elas ficam lá no YouTube também, tá? Então, se você não conseguir assistir amanhã aqui, você tem ainda ela eternamente lá no YouTube. E eu optei, né? Por falarmos de ozônioterapia. Porque tem muitas, muitas pessoas me perguntando sobre ozônioterapia. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, Cris? É que profissionais que têm já ozônioterapia em seus consultórios, trabalham já com terapia integrativa em seus consultórios, estética e terapia integrativa. As duas coisas, mas uma como biomédico esteta, farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, e a outra como terapeuta integrativa. Terapeuta integrativa, isso. O pessoal que trabalha com terapia integrativa não precisou fechar o seu consultório. Não, não precisou. Suspendeu os seus procedimentos estéticos. Não faz, porque não pode fazer. Mas o procedimento, a saúde essencial continua. E as terapias integrativas, elas estão contempladas pelo SUS e elas são consideradas também terapias essenciais, né, Cris? Se um paciente já está tratando uma dor crônica, ele não pode parar e ficar com dor em casa. Ele tem que continuar a terapia dele. Claro, não. E, queridas, e outras doenças que o zônio atua diretamente, né, que a gente não pode parar, porque é uma modulação que depende de sessões. Então, se você para, é como se você retardasse o tratamento, né, parasse a evolução desse tratamento e as funções que o zônio vai promovendo no corpo. Então, é uma vantagem de ter essa terapia integrativa, porque você não para e, mesmo não podendo desempenhar nada na área da estética, uma coisa chama a outra, porque você está lá aberto, o cliente vai, faz, aí você já faz uma propaganda. Quando voltar, você está, né, apto a realizar os procedimentos e, enquanto não volta, você vai cuidando da saúde desse paciente, né? É, e é importante falar o seguinte, a ozonoterapia, ela foi, ela é regulamentada pelo Conselho de Odontologia e ela foi questionada e aprovada pelo Conselho de Farmácia e pelo Conselho de Enfermagem. Porém, ainda não saiu publicação em diário oficial. Então, oficialmente, a gente não tem ainda a liberação. Já foi aprovada em comitês, já foi aprovada em reuniões do Conselho Federal de Farmácia e de Enfermagem. Porém, os enfermeiros aqui de plantão e os farmacêuticos ainda não tivemos a publicação no diário oficial. Então, a gente só está esperando isso. Tanto que já estamos com os cursos de habilitação em enfermagem, ozonoterapia para enfermeiros, ozonoterapia para farmacêuticos, habilitação de ozonoterapia para dentistas. Porém, ainda não saiu a resolução em diário oficial. Então, a gente só está esperando isso, mas realmente o enfermeiro já pode fazer ozonoterapia, o farmacêutico também, olha que coisa boa. E nós, biomédicos, ainda não, né? É, mas como profissional da área da saúde, nós podemos atuar como terapia integrativa, que também não tem nada que nos impeça diretamente. Então, trabalha amparado nessa lei. Vamos responder as perguntas de ozonoterapia que estão chegando aqui, Cris. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vai, fala aí do óleo. Aqui, ó. Essa perguntinha aqui. Ozonoterapia na estética também pode ser feita. Fala um pouquinho, Cris, da ozonoterapia na estética. O ozônio... Eu brinco que hoje eu virei a louca do ozônio, porque tudo eu amo o ozônio, certo? E depois de começar como ozonoterapeuta, eu tenho enriquecido muito meus resultados estéticos com a ozonoterapia, porque ele pode, tanto só quanto complementar, ser associado a qualquer uma das técnicas que a gente já faz, naturalmente, na parte da estética, né? Ele pode ser usado na gordura localizada, na celulite, como um bioestimulador. Então, ele tem uma função bem ampla e uma versatilidade de conciliar com outras técnicas que dá, assim, uma vantagem muito grande pra gente. E os resultados aparecem muito mais rápido quando você associou o ozônio. É, e uma vantagem dele dentro da estética é, principalmente, auxiliar em possíveis complicações. Com certeza. Complicações também é maravilhoso. Além da utilização em altos, né, doutora? Porque tudo que tem, por exemplo, uma gordura localizada, pode ter uma disfunção, uma disbiose, que você trata com o ozônio e já melhora o resultado. A celulite, da mesma forma. Processo inflamatório exagerado, um etipe, por exemplo. Você trata com o ozônio, modula o sistema imunológico e evita o etipe. Então, é uma versatilidade muito grande. Ele é realmente... Muito maravilhoso. Pra tudo, gente. E ainda, por exemplo, queimadura de laser. Você pode fazer uma bag com ozônio. Pode fazer uma bag. Ozônio rapidinho. Coisa que em 30 dias ia levar pra cicatrizar. Em uma semana tá 100%. Em uma semana, exatamente. Porque ele ativa, né, as plaquetas e aí estimula a regeneração e a recuperação muito rápido do tecido. Então, é muito bom. É muito bom mesmo. Então, assim, quem tem hoje, trabalha com estética, tem que ter também ozônio dentro da clínica. Não só pra estética, mas como terapia integrativa pra poder trazer um benefício ainda maior pro seu paciente. Então... E aí, como um salva-guarda. Porque tudo ele resolve. É impressionante. A quantidade de alunas. Quem tá acompanhando a live, que é minha aluna, que já teve alguma complicação, sabe o quanto foi rápido depois que a gente entrou com o ozônio pra resolver. Então, é muito impressionante. O ozônio... Tem até um ditadozinho que eu vi uma vez, que o ozônio você tem que realmente ver. Porque só assim você acredita. Do tanto que ele é maravilhoso. Tem que usar. Fazer, né? Você tem que o sentir na pele. Só assim você vivencia as maravilhas que ele é capaz de promover. A pessoa da enfermagem tá falando que enfermeiro pode? Pode sim, gente. O que acontece é que isso ainda não saiu em diário oficial. Mas o conselho de vocês não proíbe. Ele já aprovou o zonoterapia pra enfermagem. Vamos deixar bem claro. A única coisa que tá faltando sair em diário oficial é a regulamentação. Porque daí, quando sair em diário oficial, vai falar qual é o curso. A única coisa que eles já disseram é que tem que ser um curso que tenha reconhecimento do MEC. Não precisa ser uma pós-graduação, mas um curso de extensão universitária. Ainda estão decidindo a quantidade de horas. Há quem fala em 120 horas. Há quem fala em 80 horas. 80 horas. Ainda estão decidindo a quantidade de horas. Mas eles precisam ser um certificado que venha de uma faculdade. Cursinhos livres eles não vão aceitar. Nem da farmácia, nem da enfermagem. Muito menos da Odonto. Então isso a gente já sabe. Então a gente tem sim já... A gente tá assim no forno. Já tá saindo a habilitação de ozonoterapia para enfermeiros, para farmacêuticos, para dentistas. A Cris é uma das professoras nossa também, né Cris? Claro. E nos cursos é muito legal que você vê o pessoal sai apaixonado pelo ozônio, né? Chega... Nossa, demais. Eu já chego brincando. Falo, gente, vocês vão fazer uma imersão que eu tenho certeza que no final desses dois dias, porque o curso do NEPUGA são dois dias, vocês vão sair tão encantados como eu a respeito do ozônio. E realmente, o que a gente tem é esse tipo de resposta. Todo mundo é encantado. Chegou aqui uma pergunta aqui do Luiz Serrão para falar um pouco sobre as terapias integrativas. Luiz, eu vou dar uma aula semana que vem. São três dias, três aulas na sequência sobre saúde integrativa. E aí a gente vai falar de todas as terapias integrativas nessas aulas. Essa aula vai ser online, totalmente gratuita. E segunda-feira eu posto aqui para vocês o link, o local onde vai ser a aula. Fiquem atentos aqui no Instagram, tá bom? Para você não perder. Então a gente vai falar disso sim. Certo? Mais perguntinhas. Vamos lá. Já sou terapeuta. Teria que apenas, então, realizar o curso Avançar de Ozônio e Terapia. Kátia, você já faz ozônio? Ou você só é terapeuta e quer fazer ozônio? Porque quem já é terapeuta, basta fazer o curso de ozônio e terapia e começar a aplicar ozônio e terapia. Quer falar uma coisa, Cris? Não, não. Por enquanto, o que você está falando é realmente a realidade, né? A parte administrativa da coisa aí. Eu estou esperando as dúvidas sobre o ozônio mesmo para eu poder ajudar. Vem fazer o curso. Como é o tratamento da ozônio e terapia? Vamos aí, Cris. Bom, agora nós entramos. Bom, o ozônio, ele tem várias vias de aplicação, né? É claro, ele é um dos maiores oxidantes que a gente tem na natureza. E isso, a princípio, dava um medo em todo mundo porque achava que ia fazer mal. Mas a gente sabe que a gente trabalha com escalonamento de dose. Cada dose tem uma resposta para o que a gente está tratando. Então, a gente tem várias vias de aplicação. Tem a aplicação sistêmica, que nós, profissionais da área da saúde, podemos fazer através da inflação retal. Tem aplicações locais, que pode ser subcutânea, intradérmica, intramuscular, articular, né? Que servem para massa analgésica e anti-inflamatória. A gente pode fazer bag, pode usar óleo, água ozonizada. Então, são várias vias de aplicação. O ozônio realmente é muito versátil nesse sentido. E pode fazer tratamentos de diversas... A gente não fala que ele trata a patologia. Ele trata de uma forma complementar. É uma terapia complementar. Por exemplo, muitos médicos, porque os médicos não fazem ozonoterapia, mas indicam para quem faz ozonoterapia, acompanhar o paciente. Acompanhar, exatamente. O paciente com câncer, Alzheimer, Parkinson, artrite... Vai falando, Cris. São 250 doenças. É, doenças dermatológicas, reumatológicas, né? Doenças autoimunes. Autoimunes, ele é um imunomodulador maravilhoso. Tratamento de ulcerações, feridas, de uma forma geral. Então, ele realmente complementa tudo. Porque ele tem essa ação... Eu só coloco a perguntinha aqui na caixinha. Bruno, Larissa, coloca a perguntinha na caixinha. Que eu vou responder as perguntas de vocês. Vai falando, Cris. Ele tem essa ação sistêmica que acaba propiciando, assim, uma infinidade de possibilidades de tratamento, né? Hoje se fala em 236 diferentes tipos de doença que ele trata diretamente. E no que ele não consegue tratar diretamente, ele é coadjuvante, aumentando a capacidade desse paciente, principalmente imunológica, para responder nas terapias. No caso do câncer mesmo, ele aumenta muito a liberação de ATP, de oxigênio. Então, ele diminui demais os efeitos colaterais de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Você pode usar o óleo ozonizado, a água, fazer bag na região. Tudo isso acelera o processo de cicatrização de melhora do tecido, né? Além do que, tem um estudo, um prêmio de Nobel, se não me engano, de 1931, que fala que nenhum tipo de câncer consegue sobreviver em ambiente alcalino. E o ozônio, ele tem a possibilidade de alcalinizar o sangue. Então, também já ajuda, né? A gente não fala em tratamento, nem cura, nem nada, mas como uma terapia integrativa, ele melhora muito. Inclusive, eu já usei em pacientes da minha própria família. Eu tive uma prima com 31 anos, com câncer de mama. E a gente começou a usar o ozônio. Antes do ozônio, ela tinha muito efeito colateral. Depois do ozônio, melhorou, sim, significativamente. Ela é uma das maiores divulgadoras que eu tenho do ozônio, inclusive, por causa disso. Olha só que maravilha. O pessoal está perguntando aqui, olha. Rosácea também vai ajudar em rosácea. Vai, vai, porque ele é um imunomodulador, né? Então, ele ajuda bastante. Ele é um bioestimulador também. Então, tudo isso vai ajudar. Ele tem ação calmante. A água ozonizada, na concentração de até 20 microgramas, se aplica na pele, ela tem essa função calmante. Então, ajuda muito. Perguntaram também em relação à desbiose intestinal. Sim, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Inclusive, pacientes que nós atendemos na estética, que querem reduzir gordura localizada, querem perder peso. A gente não faz emagrecimento. Quem faz emagrecimento é o nutricionista. Mas a gente tem os meios de... Através de perder a gordura localizada, a gente consegue com que o paciente reduza peso também. A gente não promete emagrecimento. Mas muitos pacientes, às vezes, estacionam num tratamento deste. Até mesmo com o nutricionista, não conseguem emagrecer. E aí, quando você faz toda uma melhora da saúde intestinal, uma coisa que a gente aborda lá na pós-saúde integrativa também, a gente aborda a saúde intestinal. E a ozonoterapia, ele é usado também na saúde intestinal, para tratar essas desbiose. O paciente começa a emagrecer muito rápido, né, Cris? Ajuda demais. É impressionante, doutora. Porque ele também, a imunomodulação dele chega a nível tiroidiano também. Então, quem não tem nenhuma disfunção de hipertiroidismo, ele acaba tratando o hipotiroidismo. Mesmo o só funcional, que não aparece no exame, ele acaba melhorando muito a condição. Porque ele vai agir diretamente nessa mitocôndria. Então, vai melhorar o processo de ganho de energia, de aceleração do processo de glicólise. Então, tudo isso acaba revertendo também na melhora, no emagrecimento, de uma forma geral, desse paciente. Justamente. Lupus, rosácea, tudo isso, gente. E me perguntaram, biomédicos podem tratar patologias? E perguntaram antes também, se o biomédico que não é esteta pode ser o zonoterapeuta. Todo profissional da saúde pode trabalhar com zonoterapia dentro das práticas integrativas, dentro da saúde integrativa. Então, não é por você ser biomédico, mas por você ser um profissional da saúde. Você pode, mesmo não estando na estética, você pode trabalhar só com zonoterapia. Você não precisa ser esteta. A zonoterapia não está vinculada à estética. Está vinculada às terapias integrativas. Quem é acupunturista, que já é terapeuta integrativo, quem trabalha com outras terapias integrativas, pode introduzir também a zonoterapia. Pode agregar o zonoterapia também. Com certeza. Vamos às perguntinhas aqui das nossas caixinhas, que está bombando aqui de perguntas. Opa, gente, peraí. Nossa, peraí. Ozonoterapia para os vios intestinais é indicado? Sim, Bruna. É indicado para o nome de exemplo. É indicado, sim. A gente faz a insploração retal. E é muito eficiente. Muito mesmo. A partir da primeira sessão, já conseguimos ver resultado com zonoterapia? Ou é necessário várias? Isso é muito particular. Tem cliente que já responde imediatamente na primeira sessão mesmo. No outro dia, já me liga, já comenta. Nossa, doutora, muito obrigada. Melhorei demais e tudo. Uma das poucas coisas que é unânime, que praticamente todo mundo melhora, é na ação analgésica do ozônio. Na primeira sessão, você já sente. Aplicou 10 minutos depois, o cliente já começa a melhorar, já tem essa ação analgésica. E é realmente impressionante. Então, assim, agora, nas outras técnicas de aplicação, depende muito de cada pessoa. Mas, normalmente, sim. Já na primeira sessão, você vê resultado. Eu tenho uma experiência com zonoterapia. Eu, quando dou muita aula seguida, eu fico com uma faringite, né? Normal de professor, né, Cris? A gente só... Com certeza. Amigalite, faringite, né? Porque eu tenho minhas amígdalas. Tenho tudo aqui. Não sou daquelas loucas que arrancaram as amígdalas, não. Mas, o que acontece? Eu tava com uma dor de garganta imensa. Tinha que dar um dia seguinte e tava tendo o curso de ozônio lá no Nepuni, em São Paulo. Aí, eu fiz uma água ozonizada e fiz gargarejo com aquela água. Inclusive, engoli a água, viu? Engoli também um pouquinho. É, pode. A gente pode tomar. E, nossa, gente, me fez muito bem. No dia seguinte, sério, o que tava inflamado aqui já tava muito, muito menos inflamado. Aí, eu fiz por três dias seguidos, né, essa terapia. Melhorou muito. Não precisei tomar antibiótico, porque eu sou a contra os antibióticos. Porque eu trato tanto do meu microbiota, tomo meus probióticos, tudo. Quando eu entro com antibiótico, eu mato tudo, né? Então, não quero. Cato tudo, né? Gusta tanto ter uma boa microbiota, né, gente? E aí, vou me encher de antibiótico. Quando eu organizo, aí, usar antibiótico acaba, né? Não, então, eu sou contra antibiótico. Antibiótico, pra mim, assim, olha, em último caso mesmo, né? Caso de vida ou morte. Então, eu sou muito adepta a essas terapias. Então, pra mim, assim, dor de garganta, já não tenho faz muito tempo. Mas, quando eu tenho, eu vou logo, é o olhinho, o gargarejo, faço água, e vou fazendo. E você também usa ozônio, né, Cris? Pra você. O tempo todo. Eu tive, eu vim, como qualquer outro ser humano, a gente ouvei pelo amor e pela dor. O ozônio, apesar de ser uma prática muito comum no Nepuga, eu não tinha dado a real importância até ficar doente, me descobrir doente. Eu já sou professora há muito tempo, né, pra quem não sabe. E a doutora Ana trouxe o ozônio, foi uma das pioneiras na prática de ozônio, na pós, né, nessa pós de prática integrativa e também na área da estética. E eu fiquei doente, descobri que eu tenho uma doença autoimune chamada púrpura de renoche online. E quando me descobri doente, a doutora Milena Castellani, que também é professora de ozônio do Nepuga, falou, não, Cris, faz o ozônio que você vai melhorar e muito rápido. E foi impressionante. Eu tinha muita peteca no dia que eu tive a pior crise, eu tava dando até uma aula em Florianópolis, um seminário clínico lá. Passei mal, tive que voltar já nas pressas pra Goiânia, cheguei, descobri o que era a doença, e toda cheia de púrpura, toda edemaciada. Eu fiz uma sessão na terça-feira, foi na quinta-feira, eu não tinha mais nenhuma púrpura, o edema tinha sedido totalmente, na sexta eu já embarquei pra Belém pra dar uma aula. E desde então eu faço o ozônio, e hoje eu sou muito mais saudável do que antes da doença, que eu me achava saudável. Eu tenho mais disposição, eu dificilmente fico doente, quando eu fico doente, tudo é de resolução rápida, eu me lembro que a última gripe que teve em casa, que todo mundo gripou, eu em três dias eu tava bem, meus filhos e o meu marido, que não costumam fazer o ozônio, que a gente é o santo de casa, é verdade, a gente obriga, obriga, e quando tá doente faz, mas se não, não faz direito. Arrastaram essa gripe por mais de semana, né? E eu não, é três dias, no máximo eu já tô bem, como a doutora falou, a gente pode usar água ozonizada, beber todos os dias, 100ml por dia, só uma vez ao dia, pode usar ela em concentrações diferentes, como ação bactericida, então dá pra fazer gargarejo, dá pra limpar ferida, dá pra fazer a sepsia na pele, em procedimentos, então tem uma ampla utilização, um amplo aspecto aí no uso. E eu uso em tudo, porque como eu brinco, eu virei a louca do ozônio mesmo, eu tenho aparelho de ozônio, o medicinal, e tenho aparelho de ozônio pra ambiente, eu ozônio verduras, ele tem uma ação de bactericida, fungicida e virucida muito alta, além de ter uma ação de glicar praticamente tudo que é tóxico, então eu faço ozônio no ambiente, faço ozônio em verdura, em fruta, eu uso em tudo. É ótimo, realmente. Nossa, ele é excelente, até no consultório, a gente pode fazer no ambiente do consultório. No consultório, é mais externo, né? Faço água ozonizada pra usar no consultório também. Olha essa pergunta, Cris, pode ser feito home care ou somente consultório? Pode ser feito home care sim, se o paciente tiver acamado, se o paciente tiver, não puder ir igual agora. Uma situação dessa, é muito... Você não pode, o paciente não pode chegar até você, né? Pode ir até ele. E tem equipamentos com gás pequenininho. Uma maleta já, com a maleta. E olha só que é interessante, quem faz ozônio terapia nessa época que nós estamos todos fechados, não podemos trabalhar, quem faz ozônio, está trabalhando, gente, porque os pacientes de ozônio terapia não param, ó. Lógico... Não param, é uma prática integrativa, então não tem necessidade de você passar. Vai trabalhar com toda restrição, de hora em hora. todo o respaldo, material de EPI, tudo mais. Aglobinado, tudo na mesma... Exatamente. E aqueles pacientes idosos, não precisam ir até a clínica, o profissional, o terapeuta, pode ir até o idoso para poder continuar fazendo o seu tratamento com ozônio terapia. Então, eu estive conversando, antes dessa nossa live, eu estive conversando com vários alunos nossos que fizeram cursos conosco para saber como eles estavam nessa situação de quarentena. Porque eu me interesso por você, aluno, de verdade. Eu estou, assim, super preocupada com as clínicas fechadas, o pessoal sem faturar, aí boleto, é aluguel, é tudo que vai chegar aí. E como que a gente vai, como vocês, né? Como que a gente faz? Porque eu também estou parada. E é tudo igual para todo mundo, né? Aí eu mandei mensagem para diversos alunos que fizeram ozônio terapia, porque eu queria saber deles se realmente eles estavam atuando ou não. A maioria continua se atendeu estética, mas está atuando com ozônio. Ou no consultório, home care. Então, gente, não zerou, eu falo. O faturamento abaixou, mas não zerou totalmente, né? É, né? Baixa, mas não para, né? É, abaixou, mas não parou, né, gente? Isso entrou. Até porque quando você, eu falo, inclusive eu falo em sala de aula para os alunos, falo, gente, ozônio é uma oportunidade única, porque quando você não está com a pegada da estética, você está com ozônio na prática terapêutica. Então, você nunca deixa de ter cliente, nunca para de trabalhar. Então, não só agora, mas no futuro, quando Deus quiser tudo voltar ao normal, vale super a pena também. Sabe, Cris, para não atrasar, porque, assim, as pessoas estão preocupadas, ah, quando tudo vai voltar? Por exemplo, os decretos é até 30 de abril sem aula, gente. Até 30 de abril sem aula, presencial física. Então, a gente optou pelas aulas virtuais. Mas a boa notícia é que a pós-graduação de saúde integrativa, ela vai começar com as aulas virtuais, porque quando tudo voltar ao normal, a gente faz os encontros físicos, mas a gente não atrasa o início das turmas, e a gente consegue já prepará-los para quando tudo voltar ao normal, você ter mais uma, mais alguma coisa para agregar na sua clínica e você conseguir ter um faturamento melhor, né? Então, você não fica dependendo só da estética. Você fica, estética está indo bem? Ótimo, muito obrigado, que legal. Não está indo bem? Eu tenho a terapia integrativa. Então, você não fica... Não tinha mais para poder estar sempre atuando aí. Eu falo assim, você não fica com os ovos todos numa única cesta. Você coloca um pouco de ovo nessa cesta, um pouco de ovo naquela cesta, e você consegue ter um faturamento de um lado ou do outro. Então, se prepare. E a gente... As matrículas para pós-integrativa, elas estão abertas. Mesmo não havendo aula física, as aulas vão iniciar com as aulas virtuais, porque no começo a gente tem bastante teoria e depois a gente corre atrás das práticas, sem problema algum. Vamos para mais uma pergunta, aqui, Cris. Vamos, vamos sim. Vamos ver aqui uma pergunta. Como se a gente já respondeu. Pode trabalhar tanto nas estéticas como em patologias? Sim. Pode, nós já falamos, né? Tudo. Pode atuar nas duas áreas. Isso, pode atuar nas duas áreas. Lembrando que para a estética precisa fazer a pós na área da estética. Para a estética tem que ter a pós... Ah, você viria aqui na câmera. Para a estética tem que ter a pós em biomedicina estética, tá? Olha só, para começar a tornozão terapia, qual aparelho vocês indicam? Bom, tem vários aparelhos, eu acho que são três, duas ou três marcas com a Anvisa. Primeiro, três marcas atualmente. Não, quatro marcas atualmente. Quatro marcas. Busque marca com a Anvisa, tá? A gente... Isso daí é importantíssimo. Deixa eu até aproveitar aqui e ressaltar. O ozônio é uma mistura de gases, de oxigênio com o ozônio, certo? Quando você pega o material de má qualidade, que você entra em um site desse, compra um aparelhinho barato, que você viu lá, nossa, não, o aparelho tal custa oito, dez mil, esse aqui está custando dois mil, vou comprar esse. Você corre um grande risco. Porque como o ozônio tem uma ação antioxidante muito violenta, se você comprar um aparelho que não foi feito com material que não tenha, não sofre a ação oxidativa, você pode estar inoplando nesse cliente, além da mistura de gás, oxigênio e ozônio, que é o que você quer, outros gases que vão ser prejudiciais. Então, você perde toda a função desse tratamento. Então, o importante é escolher uma máquina que tenha a Anvisa, certo? Não caia nessa bobeira da economia, não, porque isso daí não conta aqui, tá bem? É, gente, não vale barato, sai caro. Sai caro. A marca que eu uso nas minhas clínicas é ozone life. Né, Cris? Eu tenho filozon. Eu tenho ozone life e tenho filozon. São as duas marcas que a gente trabalha, ozone life e o filozon. Então, quem quiser anotar aí, tá? A gente tem essa, a gente indica o que a gente usa. independente da marca, que é igual a gente tá falando. Tendo a certificação da Anvisa, pode comprar, porque no final, o resultado final do tratamento é sempre o mesmo. Aí, cada um adequa ao que tá a realidade, o seu bolso, da praticidade que cada aparelho oferece, tá? Olha aí, Cris, pode aplicar em microvasos? Pode sim. Pode aplicar tanto intravascular, né? É claro que é em concentração em um volume bem pequeno pra evitar qualquer ristoembolia e pode aplicar também perivascular próximo ao vaso, porque o ozônio ele vai tratar o vaso. Ele não vai fazer uma escleroterapia, ele vai fazer um tratamento no vaso, tá? Pra voltar a funcionalidade dessa válvula lá dentro que tá, né, complicando aí. Isso. E outra pergunta, podemos usar o ozônio em fissuras de mama? Como fazê-lo? Pode, pode sim, com certeza. O ozônio pode ser usado em qualquer tipo de alteração e ferida, inclusive em uma fissura de mama. Eu acho que o ozônio o ozônio ozônio acho que seria uma ótima opção. Lavar com a água antes, né, depois fazer uma bag e posteriormente o ozônio ozônio. O cliente usar no nome que era o ozônio ozônio. É, e... Nossa, o ozônio ozônio é bom pra tudo, gente. Nossa, pra tudo. Pra dermatite, pra picada de inseto, pra ferida, pra realmente tudo. É um negócio impressionante. Pra nebulização agora nesses tempos de gripe, eu costumo colocar pra adulto de 8 a 10 gotas do óleo em 10 ml de soro fisiológico e usar o aerosolzinho nebulizador caseiro mesmo. Melhora muito, evita resfriado, trata rinite, essas coisas. E sabe uma coisa, falando em gripe, me lembrei. A ozônio terapia foi liberada na Itália como experimento de alguns pacientes já pra coronavírus. Foi autorizado com resultado positivo na Itália o uso do ozônio no tratamento do Covid. Tem o artigo depois, né? A gente pode... Depois a gente pode utilizar o artigo pra você. É, pra vocês. E assim, sensacional. E você sabe que há duas semanas atrás, porque essa divulgação saiu tem agora uma semana, né, Cris? Foi, tem três dias, se não me engano. É, há duas semanas atrás eu estava falando com um médico amigo meu italiano lá da Itália. Ele é médico sejam plástico, faz estética. E ele estava me convidando pra dar o meu curso de Puga Code lá na Itália. Eu ia agora em abril, maio, por esses meses. Agora nem vou, né, gente? Nem posso ir. E aí eu estava conversando com ele. Ele falou assim... Aí eu perguntei pra ele, nossa, há duas semanas atrás vocês não estão usando ozônio terapia pro Covid? Tem certeza, né? Porque ozônio já é usado na Itália pra outras questões, assim como em outros países europeus. Ele tem um uso bem intenso na Itália. Na China também foi usado. Isso, aí ele pegou e falou assim, não, aqui na Itália a gente não está usando a ozônio terapia. Aí quando foi agora saiu a notícia, eu até mandei o link pra ele, né? E foi, pois é, depois que a gente conversou eu fiquei sabendo dos colegas médicos que já estavam tentando pesquisar a respeito disso e inserir, porque teve um bom resultado naquela outra epidemia que houve na Itália, né? Na Sarns, né? Sarns. Isso. E aí a gente teve um bom resultado, então agora eles estão tentando conferir pra Covid. Ainda não passaram protocolos, nada, mas parece que o resultado está indo bem. Na China parece que usaram também, mas eu pesquisei tanto, mas eu não tive a confirmação disso ainda, assim, 100%. Eu também não vi o artigo, mas vi a divulgação por outro professor, pelo Elias. O Elias até publicou no Instagram dele, no feed de notícia, mas eu não cheguei e leio o artigo, mas eu vi que teve o link lá também. Mais uma pergunta. Pacientes em tratamento oncológico, pode fazer ozonoterapia e quais as melhores vias de aplicação? Pode sim. Também como prática integrativa. não vamos prometer que o ozônio vai curar câncer, nem fazer o paciente abrir mão das outras terapias pra usar só o ozônio. Não é por aí, tá? Lembrando sempre disso. Mas ele pode sim. As vias que a gente usa no câncer, a via insuflação retal, que é a via sistêmica que a gente pode usar, a autoemum menor, e dependendo do tipo de câncer, do tipo de acometimento que esse paciente tiver, a gente pode até usar em outras vias também. Mas, assim, por regra, o básico é a insuflação retal e a autoemum menor. O pessoal tá perguntando aí da Tony Dermi. Eu não tenho conhecimento da Tony Dermi. Eu vi o equipamento deles uma única vez, numa feira. Mas, assim, eu não experimentei, eu não sei. Mas Tony Dermi é uma marca boa de equipamentos de eletroterapia. Então, deve estar bom. Então, eu não sei qual é o nível. Vocês têm que pensar o seguinte, tem que ser um equipamento que aceite o oxigênio medicinal. O oxigênio medicinal. Se o equipamento não usa oxigênio medicinal, esse O3 formado, esse ozono formado, ele não pode ser injetado no paciente, tá bom? Então, você tem que usar, é um aparelho que precise do gás oxigênio medicinal. É, porque tem alguns equipamentos de ozônio que eles pegam o oxigênio do ar e transformam em ozônio. É o aparelho que eu falei que eu tenho. Que ozônio usa o ambiente, que ozônio usa a verdura. Isso, esse é para o ambiente. Tem ozônio até para a piscina, gente. A gente pode pôr ozônio até para a piscina. Ao invés de você pôr cloro, pôr sais, você faz uma água ozonizada. A minha piscina vai ser de ozônio, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Olha que chique. Vai ser de ozônio. Eu quero comprar uma banheira de ozônio. Eu também quero uma banheira de ozônio. Eu quero tomar ozônio da piscina. Vamos ficar todas ozônizadas. Vamos a outra pergunta aqui, Cris. Tem muita pergunta repetida, tá? Equipamento a gente já falou. Romy, que era a gente já falou. Deixa eu ver alguma pergunta diferente aqui. Vamos ver. Esse curso tem tempo para ser aceito? Como assim? Tem... Esse curso tem... Para terapia, para terapeutas, a gente tem o curso de... A gente tem o curso de dois dias, depois tem o curso de mais... O avançado, que são mais três dias. Mas você pode ir começando com o de dois dias, já começa a praticar, depois você vai para o avançado. Agora, o de dentista, eles são 32 horas. O de enfermagem, a gente está esperando as horas que o COFEM ainda não soltou, mas falam em 120 horas, de 60 a 120 horas. De farmácia serão 80 horas, tá? E todos eles cursos reconhecidos pelo MEC. Então, tem que ser um curso de extensão universitária. Certo? Lembrando que o curso do NEPUG é de extensão, não é um curso livre. Não é um curso livre, exatamente. Vamos ver. Deixa eu ver aqui uma pergunta. O pessoal quer saber? Vou até colocar aqui. Qual o custo de um aparelho de ozônio? Varia, né, Cris? Varia muito. O aparelho começa em média de 5.500 reais e chega, o mais caro do mercado atualmente, a 13.800 reais. Então, varia muito. Agora, com esse aparelho de 5.500, você pode trabalhar tranquilamente, você vai ter resultados excelentes. É que cada aparelho agrega uma tecnologia a mais e tudo custa dinheiro, né? Então, vai ficando caro em relação a isso. Mas você tem aparelho que vai de 5.500 até 13.800. Aí, a Fê Cassi Araújo falou que são 80 horas na farmácia. É, na farmácia, 80 horas. Só estamos esperando sair a publicação, que não saiu. A publicação, né? Porque até agora não saiu ainda. É, o pessoal quer saber como se pode, né? O tratamento com zoonterapia ajuda no COVID? Bom, a gente não pode falar isso, né? Mas ele é virucida, bactericida, fungicida. Imunomodulador. Imunomodulador. Então, ele é muito bom pra melhorar o sistema imune do paciente. Então, tudo isso já é um benefício melhor do que nada, né? Então, a gente... Eu tava falando com uma aluna minha, fui falar com ela, ela tá em Portugal. Ela fala, eu estou em Portugal, fazendo zoonterapia aqui em Portugal. Eu, ah, que legal. Ela falou que ela foi fazer zoonterapia em Portugal, em atletas, porque o filho dela é jogador de futebol. Ela foi pra lá, ela é dentista, e ela faz zoonterapia no filho dela. Óbvio que ela não faz só na boca, tá, gente? Se ele é jogador, ela deve fazer em dores do corpo mesmo. É, a gente faz estipulação em retal, em atletas também. Ele aumenta muito a liberação de ATP, então, pro atleta, é excelente. E favorece o dano de massa magra também. Exatamente. Então, o que que acontece? Ela disse que tá fazendo lá em Portugal, principalmente nos atletas, pra que eles não fiquem com Covid-19. Pra que eles não peguem. Ela não tá aplicando em quem tem Covid, ou quem tá gritado. Até porque é uma recomendação do Ministério da Saúde de lá, e também é melhor que você não atenda pacientes que estão Covid-19 positivo, quem faz ozônio. Eu acho melhor não atender, por conta de que se complicar, podem jogar a responsabilidade em cima do ozônio. E a gente não pode falar que ozônio cura Covid-19 de forma alguma, até tem vários reportagens. Então, a gente não recomenda, mas que os pacientes, eles têm uma melhora do sistema imune, e eles evitam de pegar não só essa, mas outras doenças, por conta dessa terapia com ozonoterapia. Isso já tem muitas literaturas internacionais que comprovam, que mostram isso. É verdade. O ozônio no Brasil, ele teve agora uma ampla divulgação de uns tempos pra cá, uns cinco anos pra cá. A gente tem que lembrar que o ozônio data desde a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente sempre brinca, é o velho, novo ozônio. Novo pra nós, mas que já é muito usado, tem muito artigo científico que comprova a eficácia dele em todas as áreas que a gente tá acostumado a usar, viu, gente? É. Então, gente, assim, tem muita coisa, muita coisa boa do ozônio, muito artigo, e tem, por exemplo, alguns conselhos que falam, ah, não vamos aprovar, porque não tem estudo científico. Não tem estudo científico feito por eles, mas por outros profissionais. É, e tem, a pessoa que ela tá, ela tá dando um tiro. Você não tem curiosidade de abrir o Google. Porque se ele abrir o Google, Med, Google Academic, gente, olha, tem muito artigo, muita coisa. Mais de 20 mil artigos publicados. Mais de 20 mil artigos publicados. Muita coisa. Então, assim, não é por falta de artigo, tá? E outra coisa, a vigilância sanitária, ela não aprova o... a ozônio... não é de responsabilidade dela aprovar a ozonoterapia, ela aprova os equipamentos. Por exemplo, já vou responder essa perguntinha que eu pus aqui, essa caixinha, só deixa eu falar disso que eu me lembrei. A odontologia aprovou ozonoterapia pra odonto. Então, a partir disso, os equipamentos de ozonoterapia, eles foram registrados e reconhecidos pela Anvisa para serem utilizados na ozonoterapia dentária feita por dentistas. Agora que vai sair no diário oficial a enfermagem e a farmácia liberando a ozonoterapia, a Anvisa vai reconhecer a ozonoterapia para a enfermagem, a ozonoterapia para a farmácia. Então, a Anvisa, ela reconhece mediante, primeiro, o posicionamento do conselho. Primeiro, o conselho precisa se posicionar. O conselho se posiciona, eu vou aprovar ozonoterapia. para os meus profissionais. A Anvisa vai aprovar aquele equipamento para que esses profissionais façam ozonoterapia utilizando esses equipamentos. Isso que me falou foi exatamente os fornecedores e os desenvolvedores de equipamentos. Então, é assim que funciona. Então, tem conselho que fica esperando a Anvisa aprovar ozonoterapia para o conselho liberar. é o contrário. O conselho primeiro libera e a Anvisa retém isso e faz as recomendações indicando os equipamentos que tem Anvisa de acordo com os manuais de equipamentos exigidos pela Anvisa. Aí tem tudo que precisa o equipamento para ter Anvisa e tem que estar dentro das normas da Anvisa. Então, gente, por isso que tem alguns conselhos empacando aí a liberação e a habilitação porque talvez não conheça este trâmite. Lembrando, doutora, que na ficha técnica do aparelho vem essa liberação como aparelho de odontologia, mas ele é um aparelho usado para toda a área terapêutica em si, não só para odonto. Então, fisioterapeuta, biomédico, enfermeiro, todos nós vamos usar o mesmo aparelho. É porque como foi a primeira classe a ser liberada, está falando lá de odonto. Por isso que agora as indústrias de equipamento de ozônio eles vão entrar com um novo registro e agora ele vai vir com equipamento de odonto, equipamento de farmácia, equipamento de enfermagem e equipamento de veterinária porque é pasmem, mas a veterinária já faz ozônio terapia e traz os pequenos com ozônio terapia, gente, olha só. Com certeza. Muito tempo. Essa perguntinha da Karina. Sou estética e acupunturista. Para trabalhar na saúde integrativa você precisa ter uma pós? Sim, sim. Agora, para a saúde integrativa a gente está com a pós. Para você ser terapeuta, você foi fazer só ozônio terapia, você faz o curso de ozônio terapia, você vai ser só ozônio terapêuta. Aí você não vai fazer as outras terapias que tem dentro da integrativa. Você pode fazer cursos separadamente, mas, por exemplo, o benefício da pós é que você tem todos os cursos voltados, por exemplo, na pós que eu desenvolvi, a pós de saúde integrativa, que ela é única e exclusiva no Brasil, não tem nenhuma pós igual a minha, não tem, igual a nossa. Não tem, não tem. Não tem. Vão copiar, com certeza, porque tudo que é bom é copiado, né? Copiado, né? Tudo, nada assim, dentro dos copiam. As pessoas copiam mesmo, mas a minha é original. E só vão encontrar aqui. Então, nesta pós, você vai ter não só a parte de ozônio terapia, tem toda a parte de terapia neural, tem toda a parte de outras terapias relacionadas a... Estão me chamando aqui, né? Esqueceram que eu estou numa live. Tem todas as outras terapias integradas à saúde integrativa, tem bioortomolecular, tem a parte de saúde intestinal, toda a parte de desbiose, tem a parte de saúde nutricional. A gente não vai fazer papel de nutricionista, mas a gente vai entender a importância dos nutrientes, inclusive do que a gente come para o nosso desenvolvimento, do nosso organismo, para a nossa desintoxicação. Tem toda a parte de multifrequenciadores. Então, Karina, se você quiser fazer os cursos separadamente, a gente tem também. Mas, se você vier para a pós, você consegue fazer tudo num conjunto só e você vai ser especializada pós-graduada em saúde integrativa. Diferente de quando você faz os cursos separadamente. Quando você faz os cursos separadamente, você não é pós-graduada integrativa. Mas, quando você faz os cursos juntos, dentro de uma pós-graduação, reconhecida pelo MEC, tem acima de 360 horas e é reconhecida pelo MEC, então, você é especialista em terapia integrativa. Pós-graduada em terapia integrativa. No caso, em saúde integrativa, que é o nome que eu coloquei para a nossa pós-graduação. Certo? Vai ter em Goiânia, sim. Formando a primeira turma, 35 alunos, a gente já fecha a data e a gente já começa. Acho que já tem até data para começar em Goiânia. Já estamos com lista de espera. Então, se você tem interesse, manda um e-mail para o Nepuga. Entra na página do Nepuga, procura lá a pós-graduação em saúde integrativa. tem lá todas as áreas, tem farmácia, tem biomedicina, tem enfermagem. Procure lá pela sua profissão, você vai encontrar e já faz a sua matrícula. Não perca tempo, não, né, Cris? É verdade. Porque, igual a doutora não está falando, começa pelas aulas online, então, o início não vai interferir com essa paralisação. A gente vai começar de uma forma ou de outra, né? É, e outra, você quer melhor do que você estudar no conforto da sua casa. Agora, dependendo um pouquinho das aulas virtuais, gente, porque eu sou fã de aula virtual. Olha, às vezes a gente fica até meio preguiçosa, né, de sair de casa. Se quer, não há conforto da tua casa, você levanta, você vai ali, você quer comer alguma coisa, você come, você pausa. Então, assim, é muito confortável, não é ruim, tá? Lógico, é um pouco diferente. Não dá para a gente fazer prática de toxina, prática de procedimentos, às vezes, virtual. Por isso que tem lá a aula prática. Mas tem muito... A aula prática, né? Tem muito conhecimento, por exemplo, toda a teoria da osomoterapia, vocês podem fazer de casa, tranquilamente, né, Cris? E depois vai lá fazer a prática. Com certeza. Só a prática, exatamente. Porque é muito importante essa fundamentação, esse embasamento, e isso daí você está bem fundamentada, teoricamente, é muito importante. E depois você vai para o encontro presencial físico para você pôr a mão na massa. Pronto, e tirar as dúvidas da própria teoria. O encontro também serve para isso. Você vai vivenciar a parte teórica na prática, e isso acaba tirando todas as dúvidas que o aluno tem. Olha, eu fiz uma pós-graduação, eu já fiz várias, mas essa pós-graduação que eu fiz, ela levou dois anos. Levou dois anos. Era todo mês, todo mês, um final de semana para o mês. Era sábado, das oito às oito, domingo, das oito às oito. E ela era só teórica, só teórica. A sala era lotada, devia ter umas trezentas pessoas. Gente, juro, se fosse online, eu teria aproveitado, acho que até mais, porque muitas vezes eu chegava lá cansada, com sono, eu não conseguia aproveitar o primeiro horário, eu não sou de acordar muito cedo, eu durmo muito tarde, então eu durmo seis, oito horas, então se eu durmo duas horas, eu vou acordar oito da manhã, nove. Ainda bem que eu programei minha vida para começar depois, né, desse horário. Então eu não acordo muito cedo, então nesses dias eu tinha que acordar muito cedo, tá lá, gente, eu não aproveitava o primeiro horário, eu ficava pescando, dormindo, não podia gravar, não podia nada. Se fosse online, eu teria aproveitado mais, olha só, e ela era só teórica, poderia ter sido online. Tem a vantagem da convivência, de trocar o networking, de você conhecer pessoas, você fazer amizade, essa coisa brasileira nossa, né, de, sabe, se socializar, tem essa vantagem, mas não precisava ser todos os meses, né, poderia ser, sei lá, três meses online, um mês presencial, encontros esporádicos, uma coisa mais assim, né. E hoje, hoje essa prática online já é mundial, né, doutora? Esses dias mesmo, eu estava vendo um mestrado fora do país e ele tem três encontros presenciais, o resto é online, então já é natural no mundo inteiro. Eu estou matriculada numa pós, é que eu não dei início, mas ela é internacional, ela é 100% online, 100% online, e assim, a aula virtual é 100% online. O único encontro é na certificação, quando a gente vai pra lá pra certificação, só. Olha que engraçado. Perguntaram aqui quantos módulos é a pós-de-saúde integrativa. A pós-saúde integrativa, ela está em 12 meses, são quatro módulos, né, cada três meses é um módulo. Então a gente, o módulo é três disciplinas, um módulo, três disciplinas, um módulo. Quem é aluno nepuga, tem algum, que já fez a pós em biomedicine estética, farmácia estética, enfermagem estética, elimina algumas disciplinas. Por quê? Tem algumas disciplinas que elas são, elas se conciliam, elas têm nas duas pós. Então eu fiz justamente pra poder beneficiar quem é aluno nepuga. E aí o aluno nepuga, o que ele tem? Ele tem, ele vai fazer equivalência de disciplinas, ele vai eliminar algumas disciplinas, ele vai cursar outras. Então ele vai cursar, em média, oito disciplinas de 12. Então quatro disciplinas ele consegue eliminar. E isso ele ganha tempo. Em oito meses ele terminou a pós-graduação. Já tem a sua pós-graduação, já é terapeuta, especialista em saúde integrativa. Então isso é muito importante. O tipo de especialização. E o tanto que complementa e o tanto que complementa a pós em estética. Porque se você conhece o organismo por dentro, sabe beneficiar, é claro que seu resultado externo vai ser muito melhor. Voltamos aí às práticas em alto, né doutora? Então ter essa pós complementa demais a parte da estética. É muito legal nesse sentido também. Muito. Toda a parte de prescrição, bioortomolecular, gente, tem paciente. Os valores, Denise, só pelo contato lá com o Nepuga, que nem eu sei valores de pós-graduação, nem de curso, nem de nada. De nada, nem eu. Mas não sei nada de valores. Aqui a gente só fala da parte didática mesmo. Ô Cris, essa pergunta é interessante. E pacientes com TDA? Olha, com TDA não tem ainda uma confirmação da ação do ozônio. O que tem é em pacientes autistas, já usa, e usa inclusive o mesmo protocolo do autismo, no TDA? Tem resposta positiva, mas a gente não pode falar que realmente tem um resultado eficaz, né? Mas o que a gente tem observado é a resposta positiva em muitos casos. Você falou em autismo, lá na pós que eu fazia, tinha muitos, muitos médicos que trabalhavam com autistas, e eles, porque foi uma pós voltada para a saúde integrativa também, e eles usavam muito ozônio-terapia com autismo. Mas é impressionante o resultado, doutora. Às vezes chega aquele autismo já de nível 3, que a criança é agressiva e tudo. Você faz 3, 4 sessões de autismo, o menino já fica calminho, já recebe tudo de uma forma bem positiva, já tem uma interação social muito melhor, então o resultado é muito bom. Para o autismo, é realmente promissor. Cada vez tem que ser mais utilizado, e o resultado é sempre positivo. Olha só, Vanessa, tem sim a pós também, é para Belém, vai ter essa pós em Belém também, tá? Então vocês precisam se matricular, por quê? Só quando a gente tem um número de alunos, vocês ficam especulando e não se matriculam, nunca fecha a turma. Então vocês têm que ir lá fazer a pré-matrícula. Você não vai pagar nada para fazer a pré-matrícula. Fez a pré-matrícula, aí a gente tem um número de alunos. Bom, a gente começa tal data, a gente consegue colocar a data. Outra coisa, lógico, acho que perguntaram aqui, acho que foi a Denise, se vocês forem eliminar disciplinas, vocês vão ter um valor abatido também, vocês vão pagar proporcional ao que vocês estão fazendo, tá? Então isso é normal. Fora que vocês, alunos, Nepuga já tem um desconto. Um desconto, né? Muito interessante. Inclusive, no próprio curso de ozônio também, muitos alunos perguntam quem é aluno do Nepuga tem desconto no curso de ozônio-terapia no Nepuga, tá, gente? Tem sim. Um desconto muito bom, inclusive. É, principalmente porque vocês têm aula online de ozônio-terapia, então vocês já têm uma parte da teoria, depois vocês vão para o curso para fazer a, pegar um pouco mais de teoria e prática. Mais teoria e prática, né? Uma vivência prática de tudo. Sentindo falta da Fapuga no Ceará, ué, vamos para o Ceará. A gente não está no Ceará? Qual que é a capital do Ceará? Fortaleza, gente, não é? Tem, tem, né, Puga no Ceará? Tem, tem, eu já dei aula em Fortaleza, já dei aula lá. Fortaleza, sim, já dei aula em Fortaleza também. Eu também já dei aula. É, tem em Fortaleza, sim, gente. Ansioso para começar, então, vamos lá. Pode fazer ozônio-terapia associada a laser, Cris, com a luz vermelha, laser de baixa, os LEDs. Pode. Os lasers de baixa intensidade, o LED, tudo. Porque um dos aparelhos de laser de baixa intensidade que já tem uma proposta de terapia muito legal, o caso do Ilib, o Elite, tudo. E o ozônio, sozinho, já é bom. Associado, potencializa ainda mais. Pode sim, viu? O resultado é muito bom. Olha só, em Manaus, vi o uso de ozônio para tratar sinusite e renite. É bom mesmo? É, excelente. Excelente. Tem que lembrar que o ozônio, além de imunomodulador, ele tem uma ação bactericida, fungicida e virucida que a gente já falou e ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, a gente faz aplicação, inclusive, auricular, porque é tudo de pescoço para cima, a gente faz aplicação auricular. Gente, essa é a aplicação auricular que eu já fiz em mim. Coloca o esteto aqui. Esteto, né? É o esteto específico para isso. É o esteto específico. Porque ele é de material antioxidante, é um esteto específico, não é aquele esteto comum que a gente usa, tá? É um esteto específico para ozonoterapia. Cris, peraí, Cris, eu preciso fechar aqui a live, porque já deu só 36 minutos, senão a gente vai perder a live. Voltem daqui dois minutos, peraí só um pouquinho. Tá bom, combinado. Tchau, 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 tchau.